Música Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, 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 o A rhôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Brada, Brada Brada Braga Brada 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 Hei 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 da 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 e aí pa un se porto portão o Mours e se eu não posso dizer é verdade é verdade eu estou bem eu não sei eu sou eu estou eu estou eu estou eu estou eu estou eu estou O próximo contestante é o Denis D'accord? Denis D'accord? Pozo 1, Pozo 1, Biggie, Biggie, Fabina Pozo, Fabina Pozo, é o Master Abu, Master Abu, o próximo contestante. Tomu Wahaye Fonsembor, Inshia Omo, DJ. DJ, 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 Toubo, Fatchame, 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 Mr. DJ, Fatchame. Mepa mochao, mona, moklose, kamano, ebe cheskano, mesle, mona, waken, o, piya, na, ode, amano, namise, e, inya, problemi kakara, ewo, esunho, inti, ujnaha, ode, uwiya, na, ode, acheno. Da, en haseen e son, sye, etc., d mange sy, a求 y desatto évidente, uje, bütünüon prefer v fatigue, edi, amano. Mene so, messebi, mesebi, Mene so, messebi, Mr. DJ, let ya music flow. Mene so, messebis, Mene so, messebis, Mene so, messebis, mene so, messebis, Cata Sigi, Sigi e Chari Aqui, aqui, aqui Aba, 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 Aba Aba, Aba E aí, aqui, 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 aqui Aba Aba E, das a minha Aba 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 E aí Adi, Adi, Adi Aba 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 E aí